É o canal do torneio É o canal do torneio Cê tá manjolo Agora quem é Fabinho e Jonathan Agora é Fabinho e quem? Jonathan Chega aqui, dá no jogo Dá no jogo Não, não dou conta não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom A imagem aqui tá só o ouro Limpa aqui só A mesa roubou, a mesa roubou Quebrou um copo aí Quebrou um copo aí, mas tá valendo Meu copo de uísque, negão Eu falei pra você que meu copo é 50 reais Fora uísque Rapaz, aí que cê botou no lugar muito fácil Quebrou Legal Legal, eu te dei o preço Tô botando no lugar muito fácil, cara Cê é doido é Eu vou fazer o que? Bater no cara no rolo Próxima vez cê vigia Boa moleque Cê não quer ficar Cê não quer ficar Olha a bosta porra É o canal Sinuquinha do Recanto Esse é o negão Canal Sinuquinha do Recanto Aqui ó É verdade Tá jogando aqui ó, Jonathan aí É É É É É Fabinho Edu Fabinho Edu Fabinho Edu que tá jogando aqui viu Tá bom Fabinho Edu O Edu O Edu Camisa amarela Camisa do Brasil é o Fabinho É o Edu É o Edu Camisa amarela É Eduardo É o Camisa do Brasil hein Fabinho é esse aqui É o torneio Eita, o Fabinho joga muito Tá bom Edu O Edu O Edu O Edu O Edu O Fabinho joga muito Mas erra também Erra também E deixou E deixou Fabinho Fabinho deixou Fabinho É É É Ele tá gravando o carro Tá partindo mais rápido hein Partida rápida É Tá boa É É É É É O Edu Joga Edu Camisa do que é do Recanto Eita Mas colou E a gente vai para o E o Edu Não há deixou Tinuca hein 1 Ah Na Tinuca do Recanto Direto e toma Jolo Caiu 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 onde O torneio está manjolo O torneio está manjolo O torneio está manjolo O torneio está manjolo